Meu nome é Wilson Catarina da Costa e sou proprietário da Casa de Churrasco em Camapuá, MS. Eu fui criado na fazenda e sempre gostei de estar manuseando com carne. Sempre a gente teve as coisas, sempre carneava na fazenda e eu sempre estava envolvido desde criança. Se tem o conhecimento, por que não ganhar dinheiro com essa? E foi aí que a gente começou a produzir. Eu produzo a linguiça artesanal, o hambúrguer, o mini hambúrguer e também tem uma lanchonete em casa que a gente faz à noite. Tem o espetinho, tem a linguiça. Rapaz, o Sebrae entrou na minha vida no ano passado, a primeira Olimpíada que teve para o Sebrae em 2021. Eu entrei participando com a linguiça e aqui na cidade nós fomos campeão. Nós ganhamos uma consultoria financeira, que para nós foi de suma importância, porque não basta produzir, você tem que saber comercializar. Então o Sebrae nesse ponto foi fundamental para a gente. Alavancou o meu negócio foi o Sebrae. O Sebrae recicladu para a gente.